Um ao outro Encantos de um lado ou outro Sorrisos de um canto ao outro Cernos de uma noite a outro Brilhantes de um dia a outro Que assim seja De um para o outro Pois assim sempre serão os dois Para mim Dedicado aos meus filhos Só errou Meu filho O senhor errou